Olá, turminha do Pra1! Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazer a dobradura do saci. Para fazer essa dobradura, nós iremos precisar de uma folha sulfite, lápis de cor, tesoura e cola. Vamos lá para aprender como fazer a dobradura do saci? Bom, primeiro a gente vai precisar usar metade da folha sulfite. Então, para usar metade, nós vamos dobrá-la à metade. Vamos lá? Dobra ao meio. E essa linha que ficou aqui no meio, nós vamos cortar para dividir em duas partes. Com dois retângulos. Estão vendo? Mas eu quero... Vou usar um retângulo só. Mas eu quero fazer esse retângulo se formar em um quadrado. Como eu faço isso? Bom, é só pegar essa ponta aqui e dobrar até onde ela alcançar, ó. Novamente, dobra. E essa parte que sobrou, nós vamos cortar também. Está vendo? Olha só. Agora, a gente tem um quadrado. Vocês estão vendo essa linha que sobrou aqui no meio? Essa linha, nós vamos começar a fazer o nosso saci, o nosso golo do saci. Olha só. É só dobrar assim no meio novamente. Encontrar até a linha. Do outro lado, vai encontrar a pontinha até a linha do meio. Olha só. Nossa saci já está começando a ter forma. Agora, eu vou dobrar essas duas pontinhas aqui do começo, ó. Uma para cá. E a outra para cá também. Vou dobrar a pontinha de cima para o lado. E agora, eu vou dobrar essa pontinha aqui para trás, ó. Essa pontinha. Vou dobrar para trás. E olha só. A dobradura do saci já está pronta. Agora, nós vamos pintar o saci. Qual é a cor do saci? Qual é a cor da pele do saci? Bom, a cor da pele do saci é marrom. Então, vamos pintar o saci de marrom. Pronto. Já pintei a pele do saci. E qual é a cor do gorro do saci? É vermelho. Então, vamos pintar o gorro do saci. E agora? Eu já pintei o gorro e eu já pintei a pele. O que falta no nosso saci? Está faltando os olhos, a boca do nosso saci. Vamos fazer os olhos. A boca. Vou fazer a boca de vermelho. O nariz. Minhas orelhas. Muito bem. Já terminei o meu saci. E o que eu vou fazer agora? Eu vou usar a cola. Vou pegar o meu caderno. E vou colar no meu caderno. Olha só. Aí, agora é só vocês terminarem de fazer o corpo do saci. Mas antes de fazer o corpo, nós vamos escrever a palavra saci. Como escreve a palavra saci? Olha lá. O S, o A, o C e o I. Saci. Bom, agora que vocês escreveram a palavra saci, vocês vão circular as vogais da palavra saci. Quais são as vogais? Vocês lembram quando eram as vogais? A, E, I, O, U. E na palavra saci? Quais são as vogais? O A e o I. Depois de circular as vogais da palavra saci, vocês vão pintar com a cor do gorro do saci. Qual é a cor do gorro do saci? Vermelho. Vamos pintar de vermelho. A cor do gorro do saci. Vamos usar as vogais. Bom, agora é só vocês terminarem. Desenhe o corpo e ilustre com o lugar que o saci mora. Onde o saci mora? Na floresta. Então, vocês vão terminar o desenho fazendo o corpo e a floresta ao redor. Quero ver esse capricho, hein? E até mais. Tchau. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.